E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Vem aquela dúvida, quiabo com baba ou quiabo sem baba? Aí é o gosto, você define. Mas hoje nós vamos ensinar a fazer um quiabinho sem baba. Mas antes de iniciar essa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, nos seguir na página lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. E você que já é inscrito, compartilhar também os nossos vídeos. Aí assim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui 500 gramas de quiabo. O quiabo, quando você for comprar, observe aqui, eu deixei esses dois aqui para demonstrar. Ele tem que estar macinho. Quando você comprar, você vai fazer isso aqui, ó. Esse ponto é o ponto bom do nosso quiabo. Vamos ver o outro. Ó. Ponto bom. Quando você compra ele e faz isso aqui e ele não quebra, ele masca, vamos falar assim? Ele está ruim, ele está duro. Então ele não serve para a nossa receita. Ok? Então fica essa dica. Vamos estar utilizando um tomate picadinho, banha. Aqui nós vamos estar utilizando quatro dentes de alho picadinho, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Já deixamos nossa panela ao fogo. Vamos colocar banha. Aqui nós vamos estar utilizando aqui uma colher e meia de banha. Vamos aumentar o fogo aqui um pouquinho. Aí aqui, ó. Nós vamos derreter essa banha. Agora nós já podemos colocando aqui o nosso alho. Aí esse alho nós vamos dar uma torradinha nele. Dá uma douradinha. Pronto com a banha. Observe. Já vai ficando douradinho. Aí a gente já vai acrescentar aqui. Vamos deixar dourar mais um pouquinho. Não vamos ter pressa. Observem que já vai dourando, ó. Está vendo? Mas eu não quero ele escurinho, não. Então aqui agora podemos colocar os nossos quiabos. Vamos lá, ó. Agora aqui nós temos que mexer bem. Porque eu não quero que o quiabo vá dentro. Então nós vamos mexer para ele dar uma fritada aqui junto com essa banha, junto com o alho. É uma boa mexida. Não é para ficar mexendo o tempo todo, não. Isso aí nós vamos estar mostrando no decorrer da receita, ok? Vamos dar uma boa mexida aqui para absorver os líquidos. Olha que maravilha. Vocês vão observar que o quiabo já não vai ficando babento mais, ó. Ele já vai fritando, então ele já vai... Aquela baba, ela já vai secando. Porque o... A gordura, ela é... O quiabo sobe aquela gordura. E depois nós temos mais uma dica aqui para ajudar a não deixar... A não deixar babar. Que é colocar o tomate. Aqui, ó. Mexemos bem. Então agora vamos deixar ele dar uma fritadinha aqui. E aí a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, passado três minutinhos que nós deixamos ele quietinho aqui no fogo. Observem como a baba já começou a soltar do quiabo, ó. Tá vendo, ó? É nítido aqui, ó. A baba, olha. Agora, a nossa dica. Um tomate picadinho. Misturado. Ao quiabo. Ó. Agora nós vamos colocar o sal. Aí é a gosto do sal, tá, pessoal? Uma pitada de pimenta do reino. Então, essa pimenta do reino que eu utilizo, eu mou ela antes de iniciar as receitas. Porque eu tenho um moinho aqui, pequenininho. Então eu já deixo ela preparada. Então agora, pessoal, nós vamos deixar esse quiabo aqui. Fritando com o tomate. E depois nós vamos mostrar que ele secou a baba. Então, pessoal, algumas dicas aqui. Mexer o quiabo só com a ponta da colher, ó. Levemente. Panela, ela tem que ser maior, larga. Pra você ter uma liberdade pra você estar trabalhando com o quiabo. Pra ele respirar, entendeu? Pra ele não ficar muito junto. E também o tomate. A acidez do tomate ajuda na retirada da baba. Aí você pode pingar gotas de limão. Um pouquinho de vinagre também. Que também ajuda. Agora, olha aqui, pessoal. O nosso quiabo já está sem baba. Então podemos já reservá-lo. Pra aquele almoço especial. Ok? Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Ok? E bom apetite! Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse quiabinho sem baba é uma maravilha. Fácil de fazer. Com alguns truques que é muito fáceis. E fica mais essa dica do cozinhando com morete. Ah! E antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Dê seu like nos nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos. Nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você que já é inscrito, também compartilhe os nossos vídeos. Deixe seu comentário. Sua sugestão de receita. Que isso é muito importante pra gente. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!